Gente, tudo bem? Tá chegando o Natal, né? Melhor tempo do ano, né, gente? E eu vou mostrar pra vocês a minha arrumação de Natal, a minha sala de Natal. Tá mais pra casa de Papai Noel do que sala, mas é o que eu amo, é o que eu mais gosto na minha vida, é o Natal. Claro, que é um dos meus vídeos da minha casa, né? Então eu vou mostrar pra vocês, provavelmente sexta-feira, a minha casinha pronta pro Natal. Até lá, gente! Beijo pra vocês!